Lembrando o seguinte, barriga muito bem presa, tá? Bem presa, pra equilibrar, tenta olhar no ponto fixo, tá? E trabalhar com a respiração, muito bem. Respira fundo, não é só de relaxamento não, tá? Desceu. De novo, olha os punhos. Isso pode fazer na água, só a parte da dança que não dá. Dá sim, ó. Dá sim, a água dá também. Dá, dá. Pode fazer tudo na água, se der, tá? Parou. Ó, forçou pra trás. Desceu. Flexionou. Tirou. Desceu. Desceu. Voltou. Respira. Assopra. Mais duas dessas. Respira. Olha os braços. Presta bem atenção nos movimentos, tá? Tudo tem um porquê eu tô fazendo. Tudo pra alongar tendões e tudo mais. Subiu. Parou no meio. Isso. Forçou. Força. Flexionou. Tirou. Acha o equilíbrio. Estica. Flexiona bem. Pé, estica bem a perna. Nada de ponta de pé. Aí, voltou. Respira. Encosta o punho. Relaxa. Mais uma. Subiu. Relaxa. Muito bem. Desceu. Sobe a pontinha do pé. Pé. Pende a barriga. Respira. Subiu. Flexiona o pé. Braço esquerdo. Puxa. Sobe direito lá atrás. Flexionado o joelho de baixo. Pra equilíbrio. No equilíbrio. Tirou. Mantém. Se não der, não tem problema. O pé vai dar certo. Mantém. Vai descendo. Sobe a palma da mão, olhando pra frente o tempo todo. É difícil, tá? Aí, volta. Queima a perna embaixo. Relaxou. Respira. Nossa, que bom. Faz bem pra planta do pé. Facite plantar. Algumas pessoas me falaram. Poxa, Mário, tá difícil. Alongamento e trabalho de equilíbrio, tá? Muito bem. Concentra tudo. Apertou, apertou. Desceu. Acha o equilíbrio. Flexionou. Subiu. Segura. Fica aí. Inspira. Assopra. Acha um ponto fixo pra olhar. Vamos mudar a posição. Tudo devagar, concentradinho. Subiu. Esses trabalhos de equilíbrio, equilibra o cérebro também, tá? Vai lá embaixo. As sinapses do cérebro. Porque ele é obrigado a ficar numa perna só. Respira. Ai, voltou. Respira. Muito bem. Escorregou a perna direita lá atrás. Força os braços. Queixo no peito e o pulo lá atrás. Subiu. Olhando pra baixo. Fica aí um pouco. Respira. Assopra. Respira. Vai descendo o braço esquerdo pra encontrar com a perna esquerda e vira. Segura lá. Olha na mão direita lá em cima. Respira. Assopra. De novo. Tá dando certo aí em casa, crianças. Crianças podem fazer. Vocês têm que fazer. Vai trabalhar melhor a cabeça de vocês. Subiu. Virou. Desceu. Juntou. Respira. Assopra. Assopra. O outro lado agora, tá? Só vira assim pra vocês verem direitinho. Não precisa virar, não. Escorregou. Olhou pra baixo. Pensionou atrás. Subiu. Vem cá. Respira. Tem que olhar pra baixo. Se sentir que tá fisgando aqui a mosquito, vamos lá. Se sentir que tá fisgando aqui é porque o bumbum soltou. Não pode. Estica. Oi, lua. Olha, a lua tá bem ali em cima ainda. Ô, minha querida. Vai dormir, linda bem. Vai lá. Desceu. Eu queria chamar ela de linda e meu bem. Saiu linda bem. Um beijo pra você, minha prima linda. Linda lá de Fortaleza. O Judson. E as crianças. Mandaram presentes lindos. Amei. Respira. Assopra. De novo. Aí subiu. Olha aí, olha o desequilíbrio. Juntou. Desceu. Vamos só um pedacinho de Tai Chi. Respira. Assopra. Devagarinho. Inspira. Assopra. De novo, vai. Assopra. Só mais uma. Abre. Fecha. Vira as palmas da mão. Corpo fundinho. Abre de novo. Força as palmas da mão pra fora. Fecha de novo. Vira pra dentro. Encaixa tudo. Já saindo, tá? Respira. Assopra. Muito bem. Parou. Sobe o braço direito. Engancha na cabeça. Vira lá pra trás. Sobe o braço esquerdo lá em cima. Respira. 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 Respira o contrário. Isso. Deixa a perna reta. Grudadinha uma na outra. Isso. Você vai alongar toda a linha do ciático. Voltou. Melhora torcicolo. Enganchou o outro lado. Vira. Estica. Segura. Mantém. Respira. Assopra. De novo. Aí. Voltou. E pra acabar só. Inspira. Solta. De novo. Mais uma. E segurou. Tá bastante. Tchau. Tchau.